Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Andressa Rando Favorito e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como vocês devem proceder quando um cliente vem até você, até a sua loja com um problema de qualidade por um produto que você vendeu. Vem comigo! Então isso é um problema real, é um problema comum, mas mais importante do que ter ou não um problema de qualidade, é lógico que a gente deve sempre buscar a melhor qualidade dos produtos que a gente vende, é como que a gente lida com essa situação para que A, ela não se repita e que B, a gente não perca o cliente por conta dele ter sido ali o sorteado para aquele problema. Mas antes da gente continuar, eu quero convidar você que está curtindo os vídeos aqui do canal, para já deixar aqui o seu joinha, me ajudar a continuar com o canal, se inscreve também e ativa as notificações aqui no sininho para você ficar sabendo quando tem vídeos novos por aqui. Bom, feito isso, então vamos começar com duas fases. A primeira fase é como que a gente lida com o cliente e a segunda fase é como que a gente lida com quem vendeu, com quem forneceu aquele produto para a gente vender. Então, primeiramente, com o cliente. O primeiro passo mais importante é a regra inocente até que se prove o contrário. É lógico que a maioria dos donos de marca, donos de lojas, se sentem quase que pessoalmente atacados quando um cliente aparece com um problema de qualidade, acusando a marca de ter vendido um produto com uma baixa qualidade. Isso não é agradável para ninguém e é muito comum, eu vejo, ter uma resistência por parte do lojista, do dono da marca, de aceitar que isso é uma possibilidade, porque ninguém começa um negócio de moda e vai selecionar produtos pensando, vou selecionar um negócio que é ruim mesmo para repassar isso daqui. Espero que não, né gente? Se vocês estão aqui seguindo o meu canal, vocês já sabem que o essencial para você ter um negócio de moda de sucesso é prezar pela qualidade dos produtos, vender produtos bons, produtos que as pessoas querem comprar e que elas vão usar por muito tempo, vão ficar satisfeitas com aqueles produtos. Então partindo desse princípio, é realmente muito chato quando a gente descobre que alguns dos produtos que a gente colocou no mercado não performou como deveria. Então a primeira coisa é eliminar qualquer resistência, qualquer sentimento de que é algo pessoal e que você fez alguma coisa errada, isso acontece, como eu disse, nas melhores famílias, em absolutamente todas as marcas ou lojas onde eu já trabalhei. E lembre-se, eu era sempre responsável por todos os produtos, então todas essas buchas caíam diretamente para mim. Andressa, como você coloca essa porca aí desse produto aqui no mercado? Olha aqui o que a cliente veio me mostrar e tal, né? Eu já recebi muita reclamação de qualidade e eu sou uma pessoa que prezo muito pela qualidade da procedência e dos materiais que a gente escolhe. Então é muito importante que a gente entenda que isso acontece em grandes marcas, em marcas de boa qualidade e que um produto ruim não quer dizer que o seu negócio não vale nada. Então eliminando esse sentimento, a primeira coisa a fazer é acolher o cliente. O cliente que se deu o trabalho de ir de volta ao seu negócio para falar do problema é porque ele gosta da sua marca, porque ele quer continuar comprando lá e ele espera, ele tem uma expectativa de um retorno muito acolhedor. Senão ele simplesmente jogava fora, repassava para alguém, reclamava aí nas mídias sociais. Por exemplo, hoje em dia isso é tudo muito público e é importante saber que isso pode acontecer também. Mas se você abre esse canal de comunicação não agressiva com o seu cliente, é muito mais fácil de você lidar com esse conflito. Então você vai acolher o cliente e as primeiras coisas que você vai perguntar em tom não acusatório é como aconteceu o problema, o que é o problema e começar a investigar como que a pessoa usou o produto e como ela lavou, como ela cuidou desse produto. Porque a maioria dos problemas de qualidade que a gente tem são relacionados com os cuidados ao produto, seja na lavagem ou seja realmente no uso. Situações clássicas, que isso é para a gente colocar em contexto o problema, se ele realmente é um problema ou não. E aí a gente vai ter que lidar com o cliente dessa forma. Então, por exemplo, se você vendeu lá um vestido de festa com transparência, de um chifão super delicado, cheio de pedraria e ele está todo rasgado, por exemplo. E aí você vai me perguntar, esse é um exemplo extremo, tá gente? Você pergunta como que você usou esse produto e a pessoa fala Ah, eu usei para ir no parque, fazer um piquenique, rolar da montanha lá do morro com o meu filho de dois anos e daí a gente jogou bola com o vestido. É bem provável que esse produto vá rasgar, né? Porque é um produto delicado. Agora, se essa mesma situação acontece com o produto fitness, por exemplo, que é um produto para você malhar, para você fazer esportes radicais aí por aí, já tem uma expectativa de durabilidade para essa situação que a pessoa descreveu. Nessa situação, já seria um problema de uso, né? Então, o uso foi inadequado. O outro problema que pode acontecer, que é muito recorrente, já aconteceu em marcas que eu trabalhei bastante, é a questão do tamanho, né? Então, o cliente levou um tamanho que era inadequado para o seu uso. Por exemplo, quando uma costura esgarça ou rasga mesmo, né? Então, é uma situação muito delicada, porque ninguém quer olhar para a pessoa e falar Olha, você levou, sei lá, um P ou um M, na verdade, você deveria ter levado um tamanho maior. Mas é um problema de situação de uso, tá? Nessas situações, é muito importante ser muito cordial, muito diplomático com a situação e tentar descrever o problema do uso, não acusando a pessoa, e sim trazer para o produto. Então, no caso lá do vestido de festa, lá rolando na montanha, no morro, você falaria, é, realmente esse é um produto que ele é feito para um uso mais delicado, para uma festa, que não vai ter atividade física, que não pode ter muito atrito, etc, 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 certo? Então, é uma questão de bom senso, que é complicada, né? Da gente colocar isso para o cliente, mas aí vai depender muito da capacidade de relacionamento da pessoa que estiver tratando com o cliente. Então, essa é uma qualidade muito importante de um gerente de loja, de alguém que esteja cuidando aí do seu saque, né? Do atendimento ao cliente, que tenha essa diplomacia para colocar isso de forma educada, para tentar fazer com que o cliente veja que, na verdade, não foi um problema do produto em si, né? Nos casos do tamanho, como eu citei, que já aconteceu bastante, eu lembro de uma situação que a gente tinha, por exemplo, uma cliente excelente, que comprava muito na loja, e que tinha o costume de comprar os produtos num tamanho abaixo do tamanho recomendado para as medidas dela. E aconteceu mais de uma vez de produtos que eram delicados, produtos de lingerie, né, camisolas, ou até o shapewear, né, que ela é bem justa, mas a gente sempre recomenda que se leve no seu tamanho, porque senão a tela tem um efeito inverso, e que aconteceu de rasgar, de esgarçar costuras, etc e tal. Então, ali a gente passa para uma outra fase, tá, da gestão disso, que seria você puxar o histórico desse cliente, se você tem lá o CPF da pessoa, muitas vezes você consegue ver no seu sistema quantas compras essa pessoa já fez. Nesse caso do exemplo que eu estou dando, que aconteceu comigo, era uma cliente que comprava demais na loja, então uma, duas vezes a gente relevou e deu outra peça, mas na hora de dar outra peça, foi muito importante a gente falar, olha, a gente vai te dar outra peça, mas ela tem que ser um tamanho acima para você não ter esse problema. Foi um erro do atendimento, que devia ter te orientado, e assim, nos bastidores a gente sabia que as vendedoras tinham orientado para o tamanho correto, e a pessoa insistiu em levar um tamanho que era inadequado. Então foi um trabalho também de reeducação, vamos dizer assim, do cliente, para ela perceber que, poxa, a marca estava falando a verdade, repusemos essa peça uma ou duas vezes, mas já começamos a marcar que, olha, se acontecer de novo, a gente não vai mais poder repor a peça. A pessoa tem que aprender que ela tem que seguir também as orientações de uso do produto. O outro problema que seria de qualidade na lavagem, nos cuidados, então esse foi um problema que aconteceu com essa minha amiga, que ela lavou, era um macacão, e ele encolheu significativamente, de forma que ela não conseguia mais usar, encolheu até na altura. Nesses casos, você tem que perguntar como foi lavado a peça, e, de novo, não de forma acusatória, dizendo, ah, mas você colocou na secadora, né? E ela, por exemplo, nem possui uma secadora em casa, né? Então lavou normalmente. Então, vamos dizer assim, se você tem um produto que você sabe que ele tem um risco de encolhimento, porque se você está desenvolvendo o seu próprio produto, você deve ter essa noção da qualidade dos materiais que você usa, da tecnologia texte mesmo que a gente usa nos produtos, e você já sabe que é um produto que corre esse risco, você tem que adequar a etiqueta de cuidados, que é uma norma da lei brasileira, você não pode comercializar nenhum produto de moda sem a etiqueta com os cuidados, e ali é só você adequar para, por exemplo, lavar a mão em água fria, ou lavar a seco, ou não passar, esse tipo de coisa, não secar na secadora, enfim, o que for mais adequado para que aquele produto se conserve por um tempo razoável. Dessa forma, você estaria coberto, porque você orientou corretamente dentro da lei, da sua etiqueta, e a pessoa não seguiu, de novo, as instruções dos seus cuidados. No caso da minha amiga, não tinha etiqueta de cuidados, então a marca estava agindo de forma ilegal, né, vamos dizer assim, ela não tinha nenhum respaldo pelo problema que aconteceu. Então, ali, a única coisa que seria adequada a marca fazer, era enviar um outro produto com uma boa qualidade para repor o que a cliente perdeu. E, na verdade, o que ele pediu é que ela enviasse pelo correio para ele, então, quer dizer, vai dar trabalho para a pessoa pegar, pôr numa caixa, ir no correio. O custo disso ia custar 30 reais para ela enviar, mais o tempo perdido, para daí ele avaliar e daí, de repente, pensar o que ele ia fazer. E ele não ia nem cobrir os custos, nem o tempo disso. Então, quer dizer, a cliente já teve um problema de qualidade, não vai mais poder usar a roupa, tem que perder tempo para ir no correio, e tem que perder dinheiro para mandar isso para a pessoa. Aí não dá. Quando o problema é da marca, quem é responsável pela qualidade dos produtos é a marca, a não ser que o uso e os cuidados feitos pelo cliente estejam incorretos, como nesse exemplo que eu dei, tá? Quando acontece que a pessoa diz que fez tudo certinho, como eu estava dizendo ali, e que, às vezes, acontece, tá? E acontece um problema de qualidade, a primeira coisa é você dar alguma satisfação ou algum retorno ali para o cliente imediatamente para deixar ele se sentir mais tranquilizado que ele está sendo acolhido, e isso pode ser tanto uma outra peça, tá? Você, no Brasil, não precisa devolver o dinheiro, tá? No exterior, em muitos países, você pode, é o LA que você tem que devolver o dinheiro, mas eu acho que é de bom tom você oferecer um outro produto, ou um vale-presente, alguma coisa assim, algum agrado para o cliente, tá? Se você entende que foi um problema seu mesmo. E aí, receber essa peça e ir, de fato, analisar o que aconteceu com essa peça, que nos leva para a segunda parte do problema de qualidade, que é a procedência dos produtos. Então, se é um produto que você comprou no atacado para revender, você pode levar isso diretamente para a marca, ou para o atacadista que vendeu aquele produto e dizer, olha aqui, esse produto que você me vendeu está com um problema, você repassa o problema para ele, e vai cobrar, sim, alguma responsabilidade dele, seja em repor o valor do estoque daquele produto, principalmente se isso acontece com mais de um cliente, aí é batata. Você pode devolver todo o estoque e pedir reembolso, ou uma troca de estoque por outra coisa, e definitivamente marcar esse fornecedor como um fornecedor que já deu problema de qualidade. E para isso, eu quero convidar vocês para assistir um vídeo aqui meu sobre os cinco custos altos do fornecedor barato, que isso é um dos custos bem altos de quando você tem um fornecedor barato, geralmente tem problema de qualidade, e isso vai afetar diretamente a qualidade dos seus produtos, do seu relacionamento com os seus clientes, tá? E a sua reputação. E se o produto é seu, a sua marca própria, então o que você deve fazer é ver qual é o material que deu esse problema, e falar com o fornecedor daquele material, seja de um tecido, de um fecho, de um aviamento, alguma coisa assim, e levar a isso. Geralmente, aqui no Brasil, tradicionalmente, eu não vejo os fornecedores assumirem muita responsabilidade quanto a isso. Então, o que eu faço? Eu simplesmente não compro mais, deixo isso muito claro, e quando você é um negócio de moda de sucesso, que prospera, que tem compras boas, ele vai sentir falta de você, e da próxima vez ele vai cuidar muito mais com a qualidade dos produtos que ele vende para você. Então é isso, pensem nessas duas fases, acolher o cliente, manter o cliente, reter ele apesar do problema, e o fornecimento, a procedência, e tentar lidar com quem te vendeu aquele produto ou aquele material que te deu problema, e já construir uma carteira de fornecedores que só tem produtos que não te dão problema, seja nos materiais, nas matérias-primas, ou no produto acabado, porque é assim que você vai construir um negócio de moda de sucesso. Certo? Se ficou alguma dúvida, ou se vocês já tiveram alguma situação assim, conta para mim aqui nos comentários, que eu quero saber como que você lidou, e qual que foi o resultado. Você conseguiu manter esse cliente? E o fornecedor assumiu alguma responsabilidade? Conta para mim. E é isso, nos vemos semana que vem.